O meu amor, minha linda feitiçã, eu daria a vida inteira por um só beijo dos teus. O meu amor, minha linda feitiçã, eu daria a vida inteira por um só beijo dos teus. Por teu amor, a minha vida era pouca, pra beberes da minha boca num beijo de terno adeus. Por teu amor, a minha vida era pouca, pra beberes da minha boca num beijo de terno adeus. O meu amor, sonho lindo este que eu tive, única esperança que vive na minha alma a solução. Por teu amor, sonho lindo este que eu tive, única esperança que vive na minha alma a solução. Por teu amor, eu morria de desejo, deste minha vida num beijo e eu vivi pra te beijar. Por teu amor, eu morria de desejo, deste minha vida num beijo e eu vivi pra te beijar. Por teu amor, eu morria de desejo, deste minha vida num beijo e eu vivi pra te beijar. Por teu amor, eu morria de desejo, deste minha vida num beijo e eu vivi pra te beijar. Por teu amor, eu morria de desejo, deste minha vida num beijo e eu vivi pra te beijar. Por teu amor, eu morria de desejo, deste minha vida num beijo e eu vivi pra te beijar. Por teu amor, eu morria de desejo, deste minha vida num beijo e eu vivi pra te beijar.